Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. É nesse espaço que nós recebemos os parlamentares catarinenses para falar um pouquinho sobre a atuação legislativa, os projetos que vêm apresentando, as discussões das quais vêm participando e todas as mudanças que vêm sendo propostas no sentido de sugerir mudanças que melhorem o dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, ele que já nesse início de ano legislativo vem desencadeando aí uma série de ações. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. A nossa saudação à comunidade catarinense é importante nesse início de ano mostrarmos realmente algumas coisas boas que nós fazemos na Assembleia Legislativa em prol da comunidade. Nós, especialmente aqueles pacientes e já digo o deficiente, nós tivemos um importante projeto para que o deficiente físico tivesse a prioridade na matrícula escolar. E é o momento que nós vivemos essa matrícula. Então nós pedimos aqui especial atenção às escolas para que deem a prioridade ao deficiente físico. Esse foi um projeto de lei apresentado por nós na Assembleia Legislativa que com certeza vamos ajudar em muito as pessoas com deficiência. E é uma discussão que sempre se renova, né deputado? Aproveitando que o senhor iniciou o nosso bate-papo falando especificamente sobre esse projeto. Todo início de ano letivo é preciso lembrar da seguridade que tem essa lei, da existência dessa lei que garante esse direito aos portadores de deficiência. É importante que as leis sejam cumpridas. E esse é o momento de a gente lembrar aos profissionais da educação, às escolas, aos diretores, ao secretário da educação também, para que nós tenhamos uma atenção especial para com os deficientes. Essa é uma mensagem importante para esse início de ano, para que possamos ajudar aqueles menos favorecidos pela sorte da vida. Então, ainda aproveitando esse início de ano letivo pelo qual nós estamos passando agora, um outro projeto de sua autoria foi o que cria o Dia Estadual da Família na Escola. Uma tentativa de fazer uma aproximação entre essas duas partes que são tão importantes no processo de educação das nossas crianças. É verdade. Olha como é importante a família participar da escola. A escola é um segundo lar do seu filho. Você tem que ter amor pela sua escola. É lá que seu filho está. Em grandes centros, por exemplo, Austrália, há reuniões todo mês. Todas as famílias vão para a escola para ver como é que estão as lâmpadas, como é que estão as fechaduras, como é que está sendo feita a coleta do lixo, como é que está o ambiente que seu filho vive. É importante, pai e mãe, acompanhe o seu filho na escola. Compartilhe com os professores, com a direção da escola, os projetos da escola, faça a sua escola a sua segunda casa e o seu filho vai estar lá. Então o senhor tem que participar, ajudando na escola. E tem troca de lâmpada, e tem uma fechadura estragada, e tem alguma coisa para arrumar, para ajudar. Isso faz com que, além de tornar a escola mais confortável, uma escola vista sob seus olhos, o senhor sabe o que está acontecendo na escola e indo lá. Então esse projeto de lei visa exatamente fazer com que a terceira semana do mês de abril todos os pais tenham a vontade de ir lá na escola. É um projeto de lei que faz com que a escola seja valorizada. E essa valorização da escola vem também de uma palavra bonita, que se chama autoridade. Hoje o Brasil perdeu a sua autoridade. Você, pai e mãe de família, você tem autoridade sobre o seu filho ou não tem mais? Ou nem precisa da autoridade? Não precisa da orientação? Claro que precisa. E não é só na escola, é nas famílias. Esse déficit de autoridade está no Brasil inteiro. Nas Forças Armadas, na Polícia, na Segurança Pública, está faltando autoridade. Tem leis, muitas leis. Nós queremos que tenha as leis mais compactas, como essa casa fez. Compactou o número de leis para que elas sejam cumpridas. Então, nós temos a certeza que a questão autoridade, nós parlamentares também perdemos autoridade. Por quê? Porque tem parlamentares que depõem contra o político. O político hoje é tratado como sem vergonha, corrupto e ladrão, mas nem todos são. Tem gente boa. Então, nós temos que valorizar essa gente boa. Então, essa crise institucional que eu chamo de autoridade começa na família. Nas escolas, professora tem autoridade. Temos que dar autoridade à professora para que ela possa executar o seu programa educacional. E aí o pai vai conseguir também fazer um acompanhamento muito mais próximo daquilo que está acontecendo na vida do seu filho, né, deputado? É verdade. Por isso, o dia da escola é importante. Não só a terceira semana de abril, mas todo mês compareça à escola, pai. Siga o que está acontecendo dentro da escola. É importante que a gente se preocupe com a educação. Deputado, essas duas leis, que já são leis estaduais, ambas demandam uma série de ações na área da educação. Mas os telespectadores que nos acompanham sabem que o senhor é um grande defensor da área da saúde, até pela sua formação. E uma das primeiras ações que o senhor adotou esse ano foi justamente no sentido de criar um grupo de trabalho que dê atenção especial a uma questão de saúde importantíssima que nós estamos vivendo hoje, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Que ação é essa e o que ela pretende? É verdade. Vejam que nós vivemos um momento de epidemia. Uma epidemia não somente da dengue. A dengue é o que mais se apresenta. Nós temos o Zika vírus e temos a chikungunya. São dois outros tipos de vírus. Na verdade, esse vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Na história, já diz egípcia, esse mosquito é originário do Egito. E em 1600, por aí, o nome dele era Culex Egipti. Culex, na língua do Egito, significa mosquito. É mosquito do Egito. E com a nossa exportação através dos escravos, criou-se o Aedes egipti, que é um gênero do Culex Egipti. Esse gênero, aedes egipti, ele se contaminou no mundo inteiro. Na África, no Brasil, em outros países, Colômbia e, enfim, é uma epidemia mundial. Mais acentuada no Brasil. E nós, parlamentares, nós temos que se preocupar com isso. Nós temos que se preocupar com a vida dos catarinenses. Por quê? De repente, aí eu não quero mais ter filho. Por quê? Porque pode nascer com microcefalia. Então, vai haver uma diminuição da reprodução humana por causa do Zika. E muitas outras implicações. Hoje, essas implicações fazem com que o número alarmante no Nordeste comece a preocupar a Organização Mundial da Saúde. Tanto é que houve uma ação da Organização Mundial da Saúde em prol da dengue, especialmente no Brasil e outros países. Mas nós temos que ter a consciência de que nós, parlamentares, temos que fazer alguma coisa. Então, essa frente parlamentar é para nós estarmos atentos ao estado de Santa Catarina, principalmente. Atento a quê? Aos números de pessoas infectadas pela dengue. Aos números de pessoas infectadas pela Zika vírus. Aos números das pessoas infectadas pela febre chikungunya. Então, esses três tipos de vírus, nós, parlamentares, nós temos que se preocupar, claro, a nível de epidemia, de repente. Lá em Pinhalzinho, deu um foco alarmante. A Secretaria da Saúde foi lá e monitorou. Chapecó está tendo uns casos a mais. Itajaí já teve o seu pico grande. Joinville e região. Enfim, em todo o estado de Santa Catarina tem os seus picos. Está sendo muito bem monitorada pela Secretaria da Saúde do estado de Santa Catarina através da equipe da epidemiologia da vigilância sanitária. Então, nós, parlamentares, temos que se preocupar em combater, ajudar a Secretaria da Saúde, em combater o Aedes aegypti e, acima de tudo, estar atento para focos de epidemia que venham crescer no estado de Santa Catarina. E aí não é só a canalização das informações, mas também divulgar essas informações para que elas cheguem à população no momento em que ela deve chegar para evitar a proliferação do mosquito, né, deputado? E é verdade. Todas essas ações já programadas e ensinadas à população, hoje nós estamos num clima importante para que nós tenhamos o combate efetivo do Aedes aegypti. E eu acho que nós não devemos estar muito alerta, principalmente as crianças, usar repelente em criança. O senhor chamou a atenção para a questão dos repelentes recentemente na tribuna do plenário, inclusive. E é verdade. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, reforçar essa nossa ideia. Qual o efeito colateral do repelente? Ninguém respondeu para mim isso ainda não. Nós mandamos para a Anvisa esse questionamento. Uma consulta formal. Foi feita uma moção aprovada pelos deputados para a Anvisa responder. Efeitos colaterais do repelente. Tem que cuidar que só querem vender repelente. Não querem nem saber da sua saúde nem do seu filho. Vou repetir. A indústria não quer nem saber da sua saúde nem do seu filho. Ela quer vender. Então temos que cuidar. Temos que ter um pouco mais de controle. Tem uns controles bons de fazermos. Quando que o mosquito ataca? No amanhecer e no entardecer. São dois momentos que nós devemos cuidar. É não deixar o mosquito picar. E é uma informação que nem sempre a pessoa tem conhecimento. Não tem. E não custa nada isso. Olha que informação importante. O mosquito, na sua grande maioria, vai picar você na parte da manhã e à noite. E ele tem ojeriz ao sol. Então nós temos que cuidar nesses dois momentos. Não custa nada cuidar da parte da vigilância sanitária que hoje está na sua casa. Abra as portas, veja o que está acontecendo, não só na sua casa, do seu vizinho. Cuide do seu vizinho. Você está fazendo a sua parte, mas seja um fiscal do seu vizinho. E esse monitoramento tem que ser constante, né? Não é só no dia a dia, não é só no dia de mobilização. Tem que ser no dia a dia, né? E é verdade. Isso tem que ser uma coisa constante. Por quê? Porque no momento que nós relaxarmos essa vigilância, o mosquito sobe. O que eu quero dizer com isso? Que aparece mais casos de dengue, mais casos de zika e mais casos da febre chikungunya. Deputado, o senhor propôs a criação dessa frente parlamentar em conjunto com outros parlamentares que também são da área médica. E pelo regimento interno da Assembleia, para a criação de uma frente parlamentar são necessárias pelo menos quatro adesões. O senhor conseguiu muito mais do que isso em pouquíssimo tempo, que os parlamentares estão sensibilizados para a importância de orientar a população. Já foi definido quais vão ser as primeiras ações, além dessa, da consulta Anvisa, no sentido de saber a eficácia dos repelentes. Do que diz respeito à frente parlamentar? A frente parlamentar, no primeiro momento, vai fazer uma reunião com a nossa saúde e com os órgãos competentes para nós termos dados, dados concretos. Pela imprensa, nós temos tido muitos dados, mas nós queremos os dados da vigilância sanitária, os dados da Secretaria da Saúde e do Estado de Santa Catarina, para que possamos, através desses dados, imprimir ações para ajudar o povo de Santa Catarina, principalmente na contaminação desses três importantes vírus. Deputado, o senhor já vem desencadeando algumas das ações, a criação da frente parlamentar é uma delas, e o nosso programa vai se encerrando, mas eu não gostaria de encerrá-lo sem antes abrir espaço para que o senhor dissesse aos seus telespectadores que eles podem esperar o deputado Antônio Aguiar, além dessa luta contra o Aedes aegypti, no ano de 2016. É verdade. Nós somos um deputado que apresentamos muitos projetos de leis a esta casa. Portanto, temos muito trabalho. No meu quinto mandato, quero dizer para vocês que a saúde é onde nós focamos a nossa imagem. Por quê? Porque é a nossa profissão, é a minha vida. E a saúde hoje, da nossa região, do Planalto Norte, por exemplo, no município de Canoinhas, é uma das mais bem atendidas do Estado. Vai dizer por quê, deputado? Porque nós conseguimos fazer com que nós contratamos um neurocirurgião para a região que em uma hora, mais ou menos, um traumatismo craniocefálico é operado no município de Canoinhas, no Hospital Santa Cruz. Por que eu digo isso? Porque lá tem ressonância magnética, tomografia computadorizada e infraestrutura para acontecer isso. E isso tem que ser justo. Foi uma grande obra do nosso governador Raimundo Colombo. Pediu o deputado Antônio Aguiar. Nós temos o segundo melhor microscópio do Brasil no município de Canoinhas. Então, a saúde de nós foi pautada e é pautada por muito trabalho. Nós temos, além da saúde, um projeto importante sobre os ciclismos, o ciclista, proteção ao ciclista, tantos acidentes causados, tantas mortes. Tivemos vários no último verão, inclusive. Vários no último verão, isso. Então, nós estamos preocupados com isso. Nós temos uma cartela sendo distribuída. Qual é o cuidado que nós temos que fazer? Tem pessoas que acham que não vai valer nada nós dizermos para o motorista cuidar do ciclista. Claro que adianta. É nós, os motoristas, que temos que cuidar do ciclista. E está lá a lei de trânsito. Você tem que ter um metro e meio o espaço que você tem que deixar para o ciclista. Do teu automóvel, do teu carro. Então, quem não conhece, olha só, garanto que você que está me escutando, você não sabia dessa informação. Porque você já fez a tua carteira de motorista faz cinco anos e talvez a informação ainda não, na prova que você fez lá, não caiu essa questão. Mas é importante a gente cuidar, sim, do ciclista. E também como nós temos que respeitar o motociclista. São duas causas preventivas que nós estamos tratando com muito carinho. Mas o foco principal, ciclista. Então, hoje, a gente se sente feliz em iniciar esse mandato e dizer a vocês que a Assembleia Legislativa inicia o seu trabalho com muita alegria e muita responsabilidade. Nós vamos acompanhar o trabalho de todos os parlamentares, inclusive o seu. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Muito obrigado. Agradecemos o espaço concedido a nós. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho